É falta pra equipe do Campo Novo fazer a cobrança, 28 minutos, primeiro tempo, 0x0, tudo igual no placar do futebol amador. O São Lourenço líder no campeonato, encarando o Campo Novo fora de casa. O árbitro vai autorizar a cobrança. Todo mundo lá dentro, falta a cobrada, Bigão dominou, bateu pro gol! Gol! Do Campo Novo, falta a cobrada, bola alçada na área, Bigão domina, fuzila, mete no fundo da rede do goleiro tigela. Está inaugurado o marcador, na casa do Campo Novo, Campo Novo Paulista 1, São Lourenço 0, primeiro tempo no futebol amador. Campo Novo! Campo Novo!